Apoiar este canal é simples. Sempre que fizer compras online, basta acessar os links de afiliados na descrição. Seu apoio é fundamental para o crescimento deste projeto. Ao reconhecer que há, digamos, irritação, raiva ou ansiedade em você, você já não está mais completamente identificado com isso. Sempre que você está impaciente, tentando chegar a algum lugar, esperando por algo com impaciência, pensando qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer. E agora tenho que fazer isso e aquilo e aquele outro. Você é puxado em todas as direções. Agora tenho que fazer isso, agora tenho que fazer aquilo. Sempre há uma atração para a próxima coisa. Eu chamo isso de perder-se no fazer. Fazer é necessário, obviamente, mas perder-se no fazer contínuo é uma disfunção séria. Embora seja tão normal que ninguém percebe. Quando você se perde no fazer, há sempre algo mais. E é assim que surge o estresse. O estresse é a lacuna entre o agora e o projetado, o mais tarde. De vez em quando, nessa lacuna, surge o estresse. A projeção mental em direção ao futuro cria o estresse. Eu estou aqui, mas quero estar lá. Para muitos humanos, esse é o estado predominante. Eles estão aqui, mas realmente eles querem estar lá. Seja lá no espaço ou no tempo. É incrível. Até mesmo vocês, seres despertos, ainda podem, às vezes, ou muitas vezes, se encontrar nesse estado. Onde, de repente, percebem que o dia inteiro esteve repleto de estresse com isso ou aquilo. O mundo faz tantas exigências. Você precisa lidar com isso, lidar com aquilo e aquele outro. Isso é amplificado pelos gadgets que usamos hoje em dia, que amplificam essa disfunção. Você se perde no fazer e fica completamente desinteressado e basicamente perdido. Muitas coisas acontecem até mesmo com crianças, já desde muito cedo. Muitas crianças, hoje em dia, sofrem do transtorno de déficit de atenção. O que significa que suas mentes estão sendo afastadas do momento presente. Elas estão perdidas no fazer. Perdem-se no fazer realmente e se resume a perder-se no pensar. O pensamento está subjacente ao fazer. Então, você se perde em seus pensamentos sobre o mundo. E isso se traduz em todos os tipos de atividades impulsionadas pelo pensamento. A condição básica para a maioria dos humanos no planeta é que eles estão fundamentalmente perdidos no fazer. Mas, basicamente, isso significa que estão perdidos em suas mentes, no movimento dos pensamentos. O que acontece é que eles se identificam com todos os pensamentos que surgem. E muitos desses pensamentos são sobre o futuro ou sobre o passado. Não muitos pensamentos são sobre o presente. E se são sobre o momento presente, então são uma interpretação do momento presente. Completamente determinada e colorida pelo seu condicionamento do passado. É tão interessante observar em si mesmo essa tendência de negar, de desvalorizar, de desconsiderar e reduzir o momento presente a um meio para um fim. Para muitos, o agora é sempre um meio para um fim. Mas nunca é reconhecido pelo que é em si mesmo. E muitas vezes, o momento presente é considerado como um obstáculo que deve ser superado. Há um desconforto subjacente e contínuo. Uma sensação de que a próxima coisa a acontecer será algo ruim. Ah, eu sei que algo vai dar errado. Perdido na mente e perdido em pensamentos. Havia um professor indiano que descreveu a condição humana essencial como perdido em pensamentos. E claro, é exatamente assim que é. Esse movimento do pensamento lhe dá o seu senso de identidade. Então, o desconforto, a narrativa inquieta, a problemática história sobre mim e minha vida surge. Você sente que precisa pensar sobre isso continuamente. Acorda no meio da noite carregando o pesado fardo da sua vida problemática. Para muitos humanos, a identidade é inconscientemente considerada como um problema a ser resolvido. Eu sou o problema e estou procurando uma solução para esse problema que sou. E claro, então você vai a um terapeuta. Agora, se o terapeuta for bom, ele pode te ajudar a ir além disso. Mas, se ele ou ela não for bom, você pode acabar mais profundamente enraizado nessa visão de si mesmo. Quinze anos depois, você ainda está na psicanálise encontrando camadas cada vez mais profundas de complexidade no seu passado, sem o fim à vista. O momento presente, então, é desvalorizado. Não é reconhecido. Ele é visto apenas como um meio para um fim. Ou como um obstáculo a ser superado. Para muitos, esse é o estado predominante. Tanto emocional quanto mental. E como eu disse, sua identidade é derivada desse estado. O erro está na identificação com o pensamento. E agora surge a pergunta. Quem ou o que se identifica com o pensamento? Se eu não sou a história que conto a mim mesmo sobre quem eu sou, quem ou o que sou eu, então? E o que há em mim que se identifica com essa história? O que cria esse senso de identidade que existe na maior parte do tempo em um estado de desconforto ou em muitas vezes de descontentamento? Esse algo que não reconhece o momento presente é o ego. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.